Mais um dia Mais uma chance, mais uma oportunidade Gratidão e abundância meu pai A ti te entrego tudo nesta jornada de hoje Assim onde eu tô a sair de casa É pra voltar contigo Hoje o meu dia vai ser assim Não tô sozinho, ele tá comigo Hoje o meu dia vai ser assim Não tô sozinho, ele tá comigo Jesus é Jesus é Mais um dia que eu celebro a minha lei Mais vinte e quatro pra eu tentar mais, mais E da minha maneira eu vou acreditar Você pode tentar, mas hoje na, na, na Hoje o meu dia vai ser assim Dia bom, 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 não tô sozinho, ele tá comigo Hoje o meu dia vai ser assim Dia bom, 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 não tô sozinho, ele tá comigo Hoje o meu dia vai ser assim bem bom Meu coração tá leve e a nota tá no tom Há sempre um problema ali Há sempre um problema ali, mesmo assim, torron But I will never slow down nessa maratona Quem ainda tá me receber Nem sempre que caímos quer dizer que é perder Ele é que nos trava antes de nos erguer E hoje é o meu dia, o dia de vencer Hoje o meu dia vai ser assim Dia bom, 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 não tô sozinho, ele tá comigo Hoje o meu dia, o meu dia, o meu dia自己 Hoje o meu dia vai ser assim Dia bom, 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 não tô sozinho, ele tá comigo Jesus é bom, 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 bom Não se deixa mamando, minha irmã, não te deixes, o dia é bom, eu sou já você, mas o sujecha Jesus é bom, em todo o tempo, feliz estou por este dia Hoje o meu dia vai ser assim, dia bom, bom, bom Não tô sozinho, ele tá comigo, mano bom, bom, bom Hoje o meu dia vai ser assim, dia bom, bom, bom Não tô sozinho, ele tá comigo, mano bom, bom, bom Jesus é bom, 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 bom Jesus é bom, 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 bom